XIIIIIM DEMATIMA XIIIM DEMATIMA XIIIM DEMATIMA XIIIM DEMATIMA Oi eu sou o passe e como você pode ver hoje eu to armado eu tenho minha grande espada junto comigo, Ayr e não foi fácil colocar isso não mas enfim, vamos falar de uma coisa diferente hoje o Mega Ranta ta uma bosta então, se você escutar entorce, é porque Eu praticamente não tô conseguindo respirar direito. Ok? Paciência, por favor. Será que deorums caminham entre os humanos? Mas pra não ser reconhecido, eles usam alguns disfarces, eles ficam normais. Será que a mitologia é só mito mesmo? Seriam os super-humanos deorums disfarçados? Tipo o cara que carrega um caminhão no dente ou alguma coisa assim? Qual o sentido por trás das imagens dos deuses, das entidades do Egito, do mistério das pirâmides, da existência dos deuses gregos, romanos, dessas coisas? Qual seria o sentido da humanidade ter tantas histórias místicas, mas nenhuma comprovação? Será que algum dia a gente pode acabar deparando com criaturas divinas mesmo? Bom, hoje nós vamos falar sobre essas criaturas, os deorums. Nomeados pelo mundo esquecido, link na descrição. O que são deorums? Por que eles existem? Pra onde eles foram? Pra começar, na humanidade tiveram muitos traços de evoluções das energias positivas e negativas, assim como a gente tá vendo. Os anjos são nada mais do que humanos que atingiram o auge da energia positiva. Os deorums, os deorums, os deorums, os deorums foram humanos reconhecidos por suas incríveis habilidades. Eles são seres que tinham alguma espécie de talento, como ter a própria energia positiva em seu auge, antes mesmo de sair do corpo, digamos assim. E esse talento foi notado pelos arcanjos. Então, são seres que foram escolhidos pelos arcanjos pra defender o mundo humano da escuridão. Com a ajuda dos querubins, eles foram promovidos entre os demais humanos pra terem domínios em Heaven, com a condição de que protegessem e guiassem a vida humana pro paraíso. Em regiões diferentes, tiveram escrituras e mitos sobre os indivíduos. lendas de que eram os manipuladores da fertilidade, do clima, do tempo, do amor, de tudo. Na teologia grega, por exemplo, a presença dos titãs também é mencionada. Uma vez que eram as criaturas malignas mais poderosas escolhidas pelos demons pra combater os escolhidos dos anjos. Já que iam deixar só demons caminharem pela terra e tal, eles pegaram alguns humanos e falaram assim, não, vocês vão ficar mais fortes e vão poder combater essa galera, mas vocês vão ter que combater essa galera. Vocês estão afim? Aí que ficou o questionamento, entendeu? Na mitologia shintoísta, os indivíduos prezavam pelo equilíbrio das energias e ensinavam os novos discípulos as virtudes do caminho equilibrado, tendendo a utilizar de maneira pacífica ambas as fontes de energia em seu estado de equilíbrio, que é um ponto que poucos humanos conseguiram atingir, sem praticamente nenhum. É um estado de equilíbrio que vai além, digamos, da paz... que vai além da energia positiva e negativa. É como se elas emergissem uma na outra e criassem uma energia nova. Isso quase nunca foi visto em nenhuma era, em nenhuma mitologia. Mas eles buscavam esse espectro. Digamos assim que eles buscavam essa perfeição, esse momento, que faz parte de uma grande evolução humana. Na mitologia egípcia, a imersão da humanidade com animais criava uma nova espécie de energia para feitiços. Era uma coisa um pouco mais específica. que permitia que a feitiçaria que eles manipulavam em diversas propriedades diferentes de atividades inumanas. Tipo, eles tinham a capacidade de um julgamento imediato de almas para o além, podendo mandar uma alma para a Reven ou para a Hel, ou simplesmente transcender a vida corpórea. controle de corpos vazios, como a necromancia. E tinham outras magias que são, até hoje, desconhecidas pela humanidade tradicional, porque os egípcios eram os que mais escondiam as suas propriedades místicas. Tanto é que nós temos as pirâmides que nós não fazemos ideia de para que servem até hoje. Vocês realmente acham que uma pessoa ia ficar mandando um monte de gente construir basicamente uma área imperial que ficaria para sempre nos históricos humanos e até mesmo fisicamente lá? Para nada, porque ia ser bonito. Não faz muito sentido, né? Na mitologia nórdica, alguns deoros tinham a capacidade de habitar fisicamente em formas muito além das humanas. Ou até da forma egípcia, né? Que seria um híbrido entre humano e animal. Eles criavam animais gigantes com a fonte espiritual deles. Um exemplo era Fafnir, um lobo que era gigante, com uma fúria imensurável e um poder incontrolável. Eram criaturas mesmo, plenamente lobos, raposas. Quando atingiam esses pontos, eles tinham muito mais energia e capacidade de manipulação de energia. Então, se tornavam seres muito, muito além da energia humana. Algumas áreas da mitologia e da magia em si, da feitiçaria e tal, foram até mesmo abolidas, porque utilizavam a energia negativa como matéria. Sim, matéria prima. Eles transformavam a energia negativa em algo físico, tipo o voodoo. O voodoo manipula a energia negativa de um corpo físico para atingir um outro corpo físico, uma outra aura. É uma coisa proibida, até mesmo entre a área dos Deorons. Por séculos, esses guerreiros lutaram a favor da humanidade, com fervor, estabeleceram a paz e dituavam seus rimos como se fossem Heaven-se. E chegando em Heaven, eles se tornavam muito mais valiosos, digamos assim, como guerreiros. Mas, aos poucos, também começavam a ver que os humanos se perdiam em suas próprias escuridões e que eles eram muito piores do que as criaturas que davam tentações. Então, eles passaram a executá-los, a julgá-los e a agir com ira contra os protegidos. Eles passaram de deuses guiadores da paz a serem incontestáveis e impiedosos. Não era pra eles serem isso. Os únicos que poderiam fazer o julgamento divino eram Heaven e Hell. Mas eles se acharam maiores nos seus papéis. Então, começaram a se comportar como tal. Mas foram punidos por tais atos. E esses seres, os Deorons, eles tinham uma imortalidade. Eles foram abençoados com uma imortalidade de seus corpos físicos, como se eles fossem os corpos espirituais. Como se eles já tivessem morrido, mas não fossem capazes de morrer. Não sei se ficou confuso, mas deixa no comentário se você tiver alguma dúvida. Mas como punição, esses seres que portavam a imortalidade foram presos nas suas próprias armas pela eternidade. Por exemplo, Poseidon foi preso no Tritão. Hades foi preso numa foice. Dessa forma, Heaven foi guiada inteiramente pelos arcanjos mais uma vez, decidindo que não olhariam mais pelos humanos e deixariam eles tomarem suas próprias decisões. E os Deorons, que tanto guiaram a humanidade, passaram a ser meros mitos e escrituras e desenhos e tudo isso que nós conhecemos. Deorons foi simplesmente passado desconhecido. Até existe um meio de despertar os Deorons e retirá-los da punição eterna. Seria um humano segurar a arma que prende o Deoron em questão e sacrificar a sua vida de forma voluntária pela incorporação do Deoron no seu corpo físico. Então, o Deoron passaria a habitar aquele corpo físico e a pessoa teria sua alma devorada pelo Deoron a partir daqui. Então, eu acho que você entende que fica meio difícil de alguém querer fazer isso, né? Afinal, por que eu ia querer que uma criatura dessa simplesmente consumisse meu espírito pra ele ter uma vida? É muito complicado que realmente alguém ceda dessa forma. Mas e aí, se vocês quiserem saber sobre alguns Deorons que participaram da história, seres que acabaram conseguindo seus corpos humanos e escaparam dessa punição, comenta aí embaixo Deorons ou um dos seus deuses de referência. Tipo, eu quero saber o que aconteceu com Hades, eu quero saber o que aconteceu com Zeus, Fica à vontade pra escolher algum personagem pra perguntar. Mas não deixe de comentar não, porque ajuda muito o engajamento, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês com essa dor na garganta, esse excesso de tosse e essa espada maravilhosa. E, bom, até uma próxima. Escolhe um vídeo aí pra você assistir depois desse. Fica à vontade. Fica à vontade.